Fábio Jorge, chamou a Jorge Ok, deixa eu começar então rapidamente obrigado a todos pela presença obrigado a todos pela participação nós estamos aqui no último dia do quinto workshop do capítulo do BCI Brasil Chapter estamos aí ao vivo pelo Youtube e pelo Zoom hoje nós vamos ter três palestras sobre a primeira do Yuri Alvim da empresa Dr. Fachada que vai ser a primeira na sequência vamos ter uma palestra do engenheiro John Rankle da empresa Intertech falando também sobre Building Envelope Building Enclosure vai ser bem interessante com tradução simultânea e por último depois das perguntas com o engenheiro John Rankle uma palestra do Alexandre Zanardo falando sobre um estudo de caso de HVAC para fechar e depois um fechamento rápido aí desse último dia bom Fábio segue aí com os nossos patrocinadores e co-patrocinadores perfeito bom dia a todos sejam bem-vindos aí ao nosso último dia ao último dia do nosso workshop hoje um um dia bem interessante aí com o tema né sobre envelopes participação aí do especialista brasileiro Yuri especialista dos Estados Unidos o John e mais um estudo de caso aí pelo Alexandre Zanardo na parte de HVAC acho que hoje o dia vai ser bem legal em termos de de conteúdo né então gostaria de agradecer primeiramente aí aos palestrantes por por se disponibilizarem a a fazerem parte desse evento por nos ajudar e a tornar esse evento mais prestigioso a agradecer a a Brava né por nos ajudar a realizar esse evento né a Thalita por organizar o evento a tradutora também a Paula que vai nos ajudar na tradução simultânea nossos patrocinadores B2DC Engenharia a Manters a Manters a AFN Serviços de Engenharia a Somar Engenharia e como com patrocinadores e os apoiadores que são a ABEE de São Paulo Associação Brasileira de Engenheiros Eletrísticos de São Paulo a ABRINSTAL Associação Brasileira de Conformidade e Eficiência de Instalações a ABPP Associação Brasileira de Proteção Passiva a ABRAFAC Associação Brasileira de Facilities a Ashware Brasil Chapter a ABRAZIP Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais o Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração o IBAP Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo o Sindistalação Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas Gadas Hidráulicas e Sanitárias do Estado de São Paulo e o Sindratar Sindicato da Indústria de Refrigeração Aquecimento e Tratamento do Ar do Estado de São Paulo Muito obrigado a todos pelo patrocínio realização com o patrocínio e apoio Yuri pode começar a sua palestra agora é com você Bom dia Fábio primeiramente agradecer a você ao Jorge a Thalita pelo convite pela organização do evento agradecer também a Abrava a BCXA e ao CTE que entrou em contato com a gente por esse convite para a gente é sempre bom poder falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente já vem fazendo há algum tempo mas que ainda é muito pouco conhecido aqui no Brasil é uma coisa que já existe há quase 20 anos lá fora mas que aqui ainda está muito embrionário então para a gente é sempre uma oportunidade muito boa de poder falar um pouquinho disso para todo mundo tentar trazer um pouquinho esse conhecimento e essa discussão ao alcance de todos eu vou abrir aqui minha apresentação no PowerPoint e aí eu vou falando um pouquinho só um minutinho vocês estão vendo aí minha tela sim bom a gente vai falar um pouquinho de comissionamento de fachada que é uma coisa como eu falei muito recente ainda aqui no Brasil a gente durante muito tempo fez isso como uma coisa muito vamos dizer assim aquele em português claro de forma de gambiarra como é que a gente vai testar ensaiar uma fachada e verificar a qualidade dela cada um inventava uma ferramenta cada um inventava uma giringonça que pudesse avaliar o desempenho dessa fachada instalada em laboratório a gente já tem há muito tempo as normas laboratórios de excelência inclusive mas quando a gente chegava no campo a gente sempre teve esse esse gap a gente planejava uma coisa muito boa ensaiava muito bem no laboratório e quando ia para o campo a gente tinha esse problema então isso veio agora para a gente se atualizar um pouquinho de acordo com as coisas que já existem lá fora e a gente tentar trazer um pouquinho de qualidade falando um pouquinho aqui de mim porque a maioria de vocês provavelmente não me conhece meu nome é Yuri Alvim e eu sou sócio da Doutor Fachada a Doutor Fachada ela é uma empresa recente ela tem 3 anos mas ela é na verdade a Doutor Fachada ela não existe ela é uma marca ele é um produto que a gente criou mas que vem da QMD Consultoria QMD Consultoria também para quem não conhece é a nossa empresa de consultoria e projetos em esquadria de alumínio já tem aí 32 acho que se eu não me engano acho que já fez esse ano 33 ou até meio acho que isso aí ficou um pouquinho desatualizado a gente tem mais de 1.900 projetos no Brasil inteiro fomos eleitos nos últimos 6 anos 5 vezes a melhor empresa de consultoria de esquadrias do Brasil a gente tem um selo de ouro de qualificação de consultores de esquadria uma empresa que enfim já é muito sólida e de muito tempo no mercado como eu falei da Doutor Fachada ela é uma empresa recente mas a gente já realizou atualmente mais de 100 ensaios também por diversos locais do Brasil trazendo um pouquinho disso que eu estou falando dessa qualidade desse comissionamento que hoje a gente só faz em laboratório só fazia em laboratório para dentro da obra surgiu dessa necessidade da QMD consultoria que é uma empresa de 33 anos projetar fazer um projeto de excelência se você pegar esse projeto fazer um mock-up no laboratório e dar tudo certo ser uma coisa linda maravilhosa e quando chegar na obra muitas vezes a coisa desanda e dá totalmente errado e a gente começou a sentir essa necessidade de forma por que a gente projetou bonito testou num ambiente correto bonito por que aconteceu nesse 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 pedaço normalmente só era verificado quando chegava no fim a primeira chuva que a gente via que isso acontecia então a gente viu essa necessidade e resolveu importar equipamentos dos Estados Unidos e seguir as normas que já existiam lá como é que funciona esse comissionamento eu vou tentar ser um pouco breve isso é uma coisa é um tema assim muito muito grande a última live que eu tentei fazer de meia hora eu demorei uma hora e meia eu falei até pessoal vou tentar ser um pouquinho sucinto porque é um conteúdo que eu acabo me estendendo muito mas ele como é que ele funciona hoje você tem um laboratório que é o o ensaio do que foi projetado né em termos de fachada em termos de esquadria é é é trazido para um ambiente perfeito ou seja para um ambiente do papel você pegou aquele ambiente do papel reproduziu ele em condições controladas vamos ver o que acontece e e e assim funciona o laboratório o mundo é perfeito está tudo em prumo está tudo em nível é quem executou ali foi o foi o o melhor funcionário daquela empresa é tudo é lindo né é e o campo já é aquele ambiente que a gente conhece principalmente a nível de Brasil e muitas vezes é a coisa atropelada tem a tem tá fora de nível tá fora de prumo tem quem instala tem uma equipe é é 30 caras no meio da obra não necessariamente quem está instalando um pedaço é instala todas as partes né às vezes você tem equipes separadas tem uma equipe boa uma equipe ruim e isso dá uma diferença muito grande é entre o teste de 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 laboratório e de campo tá é então assim o nosso objetivo desse comissionamento é trazer essa essa realidade né ensaiar essa realidade validar essa realidade ele não exclui de nenhuma maneira o ensaio de laboratório que é você testar a solução projetada você validar que aquela solução que foi projetada no papel é lá atrás que ela é uma solução viável né a gente tem o intuito de realizar esse comissionamento eu acho que eu não preciso nem dizer pra vocês né mas é com o intuito isso começou muito do intuito de você trazer qualidade de você evitar é é problemas no campo que você normalmente você já só vê quando você já ouve um dano material quando você já ouve um dano de imagem pra construtora pra gente pra gerenciadora o instalador de alumínio é é é pro sistemista de alumínio né depois que aquilo ali tem um dano material e de imagem que o o empreendimento é é taxado como um empreendimento que não é não não tem uma uma boa estanquidade vedação que ele tem vazamentos isso é um dano que é muitas vezes irreparável né então assim isso começou como com esse intuito de testar isso pra que a gente não tivesse essa preocupação de fazer um projeto de sair no laboratório de estar sem dormir quando essa obra inaugurar né então começou com esse intuito dessa tranquilidade dessa qualidade mas ela se mostrou muito muito mais é é é importante quando a gente fala disso que eu tô falando de prevenção de dano e redução de custo é uma fachada é é um pé de vidro seja esquadria convencional porta janela você quando você tem uma falha nela você tem um dano é é material ali que muitas vezes pode ser muito alto é muito alto muitas vezes é só o carpetezinho da pessoa mas muitas vezes ele pode se transformar em uma coisa é muito grande né então assim ela o comissionamento o intuito dele não é só é trazer trazer a pontuação nos nos leads e afins né é que hoje eles têm sido muito utilizados pra isso mas o intuito não é só esse o intuito é trazer essa tranquilidade e essa utilização aí de custo pra todo mundo tá esses ensaios esse comissionamento de fachada ele tem que ser realizado em um momento como eu falei a gente antigamente a gente só descobria o problema quando chegava lá no fim a obra foi entregue passou um mês dois meses teve a primeira chuva é a hora que a gente descobriu o problema que a gente teve né então assim a gente a gente antigamente não tinha esse planejamento hoje a gente tem um algumas empresas aí atualmente fazendo a coisa vamos dizer assim do jeito que tem que ser feito como mando figurino que é você ensaiar o seu empreendimento você comissionar a sua fachada desde o início da instalação é por quê uma instalação de uma pele de vidro de uma fachada de uma esquadria ele é um processo fabril ele é um processo industrializado ele tem uma sequência de fabricação se você deixa aquilo ali para pegar num momento muito tarde muitas vezes você não consegue reparar o que aconteceu lá para trás né o reparo é de um custo altíssimo então qual é o mundo ideal qual é o momento ideal para que a gente comece a fazer esse funcionamento em percentuais da instalação dessa dessa fachada e quantas vezes foram impossíveis ou seja que a gente começou a instalar uma fachada a gente vamos lá uma pele de vidro umas quadrias de novo tem uma quantidade de 10% da fachada instalada vamos fazer um primeiro teste se a gente se a gente achar algum algum problema sistemático algum problema como eu falei industrial fabril isso é um processo ainda com baixo custo de ser resolvido né você consegue resolver daqui para trás esses 10 15% que você já instalou que você já produziu e começar daqui para frente os outros 85 90% da forma correta é se você deixa para ensaiar isso para comissionar isso 70% da fachada o seu seu problema seu reparo é muito maior né então assim o intuito do momento ideal é que seja acompanha a evolução dessa fachada né acompanha a evolução dessas dessas instalações em parte isso não é uma coisa clara nas normas que a gente vai falar aqui daqui a pouco ele é uma coisa muito em aberto né ele diz só um mínimo uma área que você tem que ensaiar mas ideal é que isso seja feito em quantos quantos ensaios forem possíveis para que mantenha-se esse controle de execução exatamente como o processo fabril deve ser como até botei aí o inevitável é impossível de evitar os problemas vão acontecer não é o comissionamento ele não serve para dizer para você que você teve uma fachada perfeita mas para você dizer que você teve uma fachada que mesmo com falhas como qualquer processo industrial fabril que exige que o homem interfira e execute esse trabalho você pode ter problemas isso é normal mas que você localize esses problemas o quanto antes e que esses problemas sejam corrigidos o quanto antes que a gente previna que esses problemas se prolonguem antes de remediar esses problemas tá hoje a gente a gente tem aqui realizando atualmente existem na verdade pelas normas americanas que é as normas que a gente se baseia que são as normas até que eu vou falar um pouquinho mais recomendadas pelo NIBS que são três ensaios que é um ensaio de estanqueidade a água que ele simula vamos dizer assim uma chuva de vento simula uma condição muito próxima ali do real você tem um ensaio de verificação de junta de fachada que é você validar as juntas de silicone de gacheta de borracha enfim daquela fachada e validar de que tudo ali tá um ambiente estante e você tem um ensaio de estanqueidade a ar a gente não tá fazendo atualmente esse ensaio ainda no Brasil de estanqueidade a ar que seria assim uma coisa muito mais voltada pra perda térmica né isso a gente tem ainda uma dificuldade muito grande isso é até falado na norma na norma americana que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho pra gente se baseia isso é falado na norma inclusive que você tem uma dificuldade muito grande de fazer um ambiente controlado pra definir a sua perda de ar do ambiente né então isso é uma coisa um pouco difícil de fazer tá então a gente não tá fazendo a gente tem uma metodologia também que é um pouco diferente da americana do Brasil a gente ainda tem algumas divergências até no ambiente de laboratório então a gente resolveu optar por não fazer isso ainda hoje isso não tem grande relevância pra gente devido ao nosso clima que é diferente quando você tem um cara que lá lá fora tá numa sensação térmica de menos 20 o cara tá tentando aquecer o ambiente e você tem uma perda térmica daquilo ali muito pior hoje você você tem um calor você liga o ar-condicionado aquilo ali te atende a perda é muito pequena vamos dizer assim pra força que a gente consegue combater que é o ar-condicionado né então esse ensaio hoje ele não é realizado aqui e de novo as normas que a gente utiliza são normas que são recomendadas pelo Nibes eu tirei um trechinho aí até pra vocês verem que são normas americanas tá tem a STM E1105 a AMA a AMA é a Associação de Fabricantes Americana de Fabricantes de Alumínio né então tem a AMA 501.2 a AMA 502.2 e a AMA 503.3 todos esses ensaios a gente hoje já tá fazendo no Brasil pra garantir esse comissionamento né fazer com que isso isso tenha uma estanqueidade e a gente consiga validar e ter certeza que esse empreendimento vai ter uma estanqueidade a longo prazo né essas normas pelo Nibes até resumir aqui um pouquinho só traduzindo um pouquinho elas né como eu falei uma delas ela testa a estanqueidade entre juntas né não simula vento e chuva na verdade é um jateamento pra ensaiar mesmo se a junta suporta o volume de água nela né e você tem duas AMA 502 e AMA 503 que ela simula essa pressão de vento e com a chuva eu vou mostrar eu separei uns vídeos depois pra que a gente porque hoje quando eu falo assim muito as pessoas normalmente não conseguem visualizar e vocês vão ver que é uma coisa de teoria muito simples mas como a gente também não tem tempo eu vou adiantar um pouquinho depois a gente mostra os ensaios práticos pra gente entender um pouquinho como é que funciona tá todos os ensaios são realizados já pela gente como disse recomendados pelo Nibes ensaiados já pelo Dr. Fachar tá hoje por que a gente não utiliza a NBR né as normas brasileiras a gente tem hoje uma uma como se diz a comissão de esquadrias ela está atualmente trabalhando em cima de várias revisões e vários aperfeiçoamentos e vários incrementos na norma de esquadrias que é a norma 10.821 tá que a gente tem uma parte 8 que a gente já tá produzindo ela ela tá muito avançada ela tem uma previsão aí de 2021 ela ela já tá em vigor talvez ou seja publicada lá pra meados de 2021 é que ela vai tratar especificamente desses ensaios de estanqueidade né em obra trazendo isso pra dentro do do ambiente de obra hoje você tem na NBR 10.821 uma parte onde ela trata claramente sobre ensaios de laboratório que é como eu falei é o mundo real é o mundo é o mundo perfeito é o mundo de projeto é o mundo que foi projetado né isso já existe hoje em norma ele funciona perfeitamente já há muitos anos e atualmente a gente tá trabalhando em conjunto com a comissão auxiliando pra que essa parte 8 trate claramente sobre é sobre esses ensaios em obra tá é eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho dos ensaios dos dos ensaios como é que eles são feitos hoje atualmente é como é que é a teoria por trás deles e mostrar um pouquinho pra vocês deles na realidade tá a gente podia se aprofundar vamos dizer assim bastante como são feitos esses ensaios que não é o caso aqui tá o que importa hoje a gente saber é que esses esses ensaios existem eles são feitos especificamente para este fim são utilizados e recomendados como eu falei pelo guidelines do Nibes é ele tem essa função e tem funcionado hoje perfeitamente em outros lugares no mundo e a gente tem feito isso aqui pra ter certeza de que essa fachada ela vai ser comissionada da forma correta e padronizada se você for fazer esse mesmo esse mesmo comissionamento se você chamar uma empresa americana pra fazer esses ensaios ele vai fazer da mesma forma que tem sido feita aqui no Brasil pelo menos pela doutor fachada é porque a gente está se baseando nessas normas utilizando rigorosamente os processos a única coisa que a gente optou por não fazer aqui no Brasil é manter as cargas que existem lá que são cargas obviamente diferentes posso lá em um lugar que tem até furacão eu não posso utilizar as mesmas cargas que eu tenho que por exemplo considerando o vento então a gente adaptou isso essas cargas para normas brasileiras mas o procedimento o processo do jeito que ele é feito ele é exatamente o mesmo vou mostrar pra vocês um pouquinho falando um pouquinho como é que isso é feito como é que isso é feito essas simulações como eu falei essas simulações de chuva e vento ele atualmente a gente não sei se vocês conseguem ver aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar apontar pra vocês aqui acho que eu consigo apontar pra vocês vocês estão vendo que aqui tem isso aqui está lá do lado de fora vocês estão vendo que tem verticalmente aqui umas barrinhas penduradas eu vou mostrar isso por fora depois isso por fora é uma estrutura que dispersa água sobre esse esse mockup da fachada esse trecho essa amostra da fachada ele joga uma cortina de água por toda essa fachada simulando a chuva simulando literalmente uma cortina de água produzida pela chuva tá dentro aqui não sei se vocês conseguem ver está um pouco escuro aqui né mas existe uma estrutura que a gente constrói provisória né e um plástico né como se fosse um um envelope que a gente faz por trás envelopando essa amostra e utilizando equipamentos de sucção controladamente obviamente você dá uma diferença de pressão entre o ambiente interno entre essa amostra e o ambiente externo o que que isso acontece isso faz com que qualquer água que esteja vindo do lado de fora se tiver aqui uma falha nesse cantinho ela vem pra dentro do ambiente ela é sucionada como se fosse uma seringa você tira a seringa você puxa você tira a pressão dali de dentro ela puxa a água do lado de fora porque tem uma diferença de pressão então nada mais é do que esse mesmo conceito tá a gente não sei se eu consegui tirar o som aí pra vocês esse na verdade esse ensaio como vocês podem ver tá caindo uma cortina de água lá de fora e ele por dentro que a gente tá sucionando esse ambiente tá fazendo essa simulação que eu tô falando pra vocês tá aqui por fora fica um pouquinho melhor esse aqui é o mesmo ambiente que a gente tava mostrando ali agora tá esse aqui é o que eu chamei aqui de essa estrutura metálica com esses vocês estão vendo aqui eles tem dispersa águas por vários biquinhos fazendo essa cortina cair na fachada tá mostrando aqui pra vocês um volume bem grande de água simulando essa chuva fazendo essa cortina de água tá isso é montado obviamente em vários ambientes vocês podem ver aqui nesse caso ele tá pendurado numa fachada bem alta meio de balancinho pode ser içada também aqui ela já tá numa varanda técnica né mas dá pra vocês verem a mesma coisa acontecendo aqui vocês podem ver que ali embaixo vocês podem ver que ali embaixo ele tem um manômetro ele é uma coisa controlada um ambiente controlado essa vazão de água controlada essa pressão interna é controlada tudo isso é um ambiente de acordo com o que prediz a norma tá mostrando de novo pra vocês aqui um pouquinho também das alternativas né de funcionamento disso vocês podem ver que esse no caso aqui é uma fachada que ela tá esse ensaio tá sendo feito e essa mesma estrutura ela tá pendurada né olha o nível de água a quantidade de água que ela cai simulando essa chuva tá isso pra esse trabalho de condicionamento traz uma traz uma proximidade realidade muito grande né você consegue simular bem esse ambiente no projeto já está no projeto que já está feito tá isso aqui um prédio esse prédio aqui desculpa esse prédio aqui no caso ele já tinha sido entregue no centro do Rio de Janeiro então isso aqui é você consegue testar isso nesse momento aqui mostrando pra vocês um pouquinho disso que eu tô te falando essa diferença de pressão produzida pelo coisa ela consegue fazer essa validação e esse ensaio esse condicionamento dessa fachada de uma forma muito 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 clara você vê claramente que por exemplo essa fachada aqui é uma fachada que ela teve um problema de vedação nessa linha horizontal aqui trouxe essa água pra essa linha esse encontro entre esse elemento horizontal e vertical e ele veio dentro do ambiente trazendo um nível de água que vocês podem ver que não é pouco tá isso aqui você imagina isso aqui dentro de um escritório isso aqui na verdade são salas comerciais não é o mesmo empreendimento que o da esquerda tá tomei liberdade de ser um pouquinho separar as coisas aqui pra que não não seja exposto nenhum projeto né mas esse esse não é o mesmo empreendimento mas ele ele você imagina isso aqui no ambiente real isso aqui logo embaixo aqui é a sala da pessoa tá isso aqui você traz um dano muito grande a qualquer elemento que você tem aqui dentro dessa fachada seja um seja um uma coisa elétrica um piso um 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 carpete ou qualquer coisa que você tem aqui dentro tá e isso aqui normalmente você só vai descobrir antigamente né antes desses ensaios serem trazidos aqui pro Brasil você só ia descobrir isso aqui é meses depois do projeto entregue então isso aqui pra você voltar e reparar nesse caso por exemplo esse tipo de esse tipo de falha é absurdo né você tem primeiro você já entregou as salas você tem que pegar a chave de todo mundo entrar na sala do cara refazer a vedação que nem deveria a água não deveria nem chegar aqui mas já chegou refazer uma vedação aqui pra proteção e a água pra quem não sabe né a água é um ela tem um poder assim incrível ela onde ela tiver uma possibilidade ela vai aparecer né então isso aqui depois de entregue a pessoa vai vedar isso aqui com silicone e ela vai pra outro lugar ela vai dar um jeito e chegar em outro lugar então a importância de você condicionar essa fachada antes dela ser entregue é muito grande é muito importante que isso seja feito da forma adequada né não deixando isso pra para o fim né como eu falei também a gente a gente tem os outros ensaios de comissionamento que são os ensaios que é um deles é essa checagem de junta né como eu falei é essa aqui você pode ver aqui nessa foto a gente tá ensaiando só as juntas dessa fachada né esse ensaio de junta ele só pode ser feito quando são as quadrias fixas isso aqui se tivesse uma janela que não poderia ser feito né mas considerando que essas quadrias essa pele de vidro é uma pele de vidro fixa ele pode ser feito e ele é feito como é que ele é feito também aqui não dá pra vocês verem mas tem um manômetro aqui isso é um jateamento totalmente controlado a uma distância controlada é que ele é feito nessas juntas e esse esse diferente daquele outro ensaio que eu mostrei um pouquinho ele ele força essa validação esse 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 ensaio de estanqueidade não por essa diferença de pressão mas pela força da pressão da água né então ela joga uma água com bastante força é e faz com que se da mesma forma que a outra se tiver um ponto ali de infiltração um ponto de de má redação que aquela água ela entre pela força da água tá então da mesma forma a gente consegue validar essa fachada né condicionar ela ter certeza de que ela está estante com esse método também é um método recomendado pelo Nibis também é um método que existe uma norma americana baseando baseando ela né definindo esse procedimento e e e isso aqui vocês vão ver aqui o resultado por exemplo deste desse ensaio aqui esse ensaio quando essa ele ele dá um jateamento aqui de um lado para o outro quando ele chega nesse canto vocês vão ver aqui do lado o resultado disso tá isso aqui a gente está por dentro a gente tirou aqui a estrutura de drywall que tinha e olhamos lá por dentro então você pode ver aqui quando ele joga lá dentro olha o jato o jato aumentando o jato bem forte cada vez que ele dá o jateamento esse jato vai forte lá dentro isso aqui é uma estrutura de drywall isso aqui para vocês terem ideia isso aqui vai até o terceiro pavimento isso aqui a gente estava mais ou menos lá pelo vigésimo alguma coisa isso aqui danificou essa entrada de água aqui era uma entrada de água que a gente já foi chamado num momento mais avançado da fachada isso aqui danificava o drywall do vigésimo pavimento ao terceiro pavimento você imagina isso aqui com muitas salas já entregues você imagina o custo de reparo disso a correção disso o custo de dano disso dano material das pessoas que já receberam as salas recebendo todo 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 o seu drywall já manchado aquela água piso elevado então o piso vem no osso você vê a água entra dentro do ambiente então assim você imagina o dano a imagem dessa construtora e a o dano material que isso causou e o trabalho que não é para reparar uma coisa dessa então esse opa desculpa esse 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 trabalho atualmente ele já é feito atualmente pela pela eu tô fachada tá a gente trabalhando isso em todo o Brasil de novo seguindo normas já pré-definidas não é nada inventado não é equipamentos inventados criados é uma coisa já baseada nas normas de forma que a gente consiga ter esse condicionamento de uma forma controlada e adequada eu vou passar aqui um pouquinho dessa é uma apresentação é um resuminho mais ou menos das coisas que eu tentei falar aqui um pouquinho talvez eu tenha sido um pouco corrido mas como eu falei muita coisa para a gente falar um pouquinho fica um pouco difícil tá para vocês só um pouquinho dando como exemplo aqui o que a gente falou vocês lembram que eu falei que tinha um plástico que reveste essa essa estrutura interna para poder dar essa pressão olha aqui é difícil até mostrar para vocês mas no campo isso é muito claro de ver é como esse plástico deforma como ele está esticado isso aqui se você bate nesse plástico aqui ele está tão esticado que ele parece um vidro para você ter noção da pressão da diferença de pressão que isso dá internamente fazendo essa água entrar Yuri tempo encerrado bom gente é isso eu tentei não me estender muito tentei ser um pouco mais sucinto mostrar para vocês o que existe aqui o que a gente já tem no Brasil o que a gente já tem feito o trabalho que já tem sido realizado pela doutor fachada e como a gente pode elevar o nível e a qualidade dessas das fachadas no Brasil bom obrigado a todos aí tem meu contato se alguém quiser tirar alguma dúvida sei que é um tema novo e vocês podem entrar em contato comigo eu ficarei muito feliz em poder ajudar aí a todos bom muitíssimo obrigado Yuri pela apresentação lembrando o pessoal que lembrando a todos que depois da palestra do 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 Mr. John Runkle nós vamos abrir para perguntas inclusive essas que estão sendo mandadas aí no chat a gente depois da palestra do do John Runkle a gente passa para os para os palestrantes seguindo aí a próxima palestra a gente será feita pelo John Runkle eu rapidamente ele vai se apresentar daqui a pouco mas o John Runkle é engenheiro civil vice-presidente da da Intertech uma empresa que desenvolve e faz testes de para edifícios de todo tipo e ele é um especialista já há 20 anos de building closure enfim vamos à palestra do John Runkle e qualquer dúvida depois da palestra dele a gente a gente volta Mr. Runkle thank you thank you very much it's an honor to be here today and if for some reason you can't hear me I'm speaking too quickly the slides aren't playing just let me know we'll get it figured out but again it's an honor to be invited today on behalf of myself and also of the BCA the building commissioning association I am a international board member served as the treasurer for the last year and a half and it's been a wonderful organization and we've been very proud of our Brazil chapter it's our best example of an international chapter and there's no doubt in my mind when I see a seminar such as today as to why it's been so successful and the BCA is thrilled to be able to support in the capacity of growing commissioning growing exposure to the BCA beyond the US and I'm grateful again personally for the opportunity to speak today Yuri thank you for your talk it was wonderful to get some insight into your leading practice domestically in Brazil and so from my perspective I'm an engineer most of my career have done building enclosure commissioning and I've done buildings all across the world we've actually done buildings in China in the United Arab Emirates in the Middle East Germany Mexico and the US and Canada so you know we've got to experience different approaches and so forth and as Yuri says this is an evolving practice right and so the best takeaway that I can recommend is don't worry about doing it perfectly or doing exactly how the US does it or Canada because the US and Canada we don't have it all figured out you know there's a good process that works but it's much better to do something rather than to do nothing and you know I think that's what we're seeing is that this process can be effectively adopted for just about any project anywhere and so again I appreciate it was wonderful to hear Yuri's perspective on you know what they're trying to push to get some of this technology and practice into Brazil and beyond so I have a few slides here today I understand we're a little behind so I'll try to keep moving I'll skip the learning objectives and so forth when we talk about the building enclosure the key thing to remember is that the building enclosure is more than just the facade it's more than just the roof more than just below grade in terms of waterproof it's all of those things we need to think of all six sides of the building if you will the roof the floor the walls and it all has to work together so in its purest form what we are trying to do is we are trying to create environmental separation so we're trying to keep outside out and inside in and we know a little something about outside and we know things about heat flow and air flow and nature wants to reach equilibrium so if it's one temperature outside and another temperature inside the attempt of nature is to make it the same temperature so heat wants to flow from hot to cold and air wants to go from high pressure to low pressure and moisture wants to take the path of least resistance or follow gravity and vapor pressure is the same as high to low and what we want to do is we want to put barriers up or controls to when we look at these control layers there's four basic control layers that we put in water control or moisture barrier that you'll hear sometimes air barrier control vapor and thermal now if you look at Canada and other places we're starting to see a fifth layer which is an acoustical layer that's put in and I suspect that will continue to expand to other countries so we'll talk about each of these layers yuri correctly pointed out that controlling water is usually the starting point right it's the point where we want if we have a leaky building and yuri had several examples there as to why that building is going to be a disappointment or very costly to repair and something that has to be prevented and most of us pretty much all of us wouldn't be in this profession if it wasn't for leaky buildings and the ability to consult or test to control or reduce the risk of a leaky building water leads to mold and other things that just can't occur in a modern building but what's really happened lately and Yuri spoke about it and I understand yes sorry I'm sorry just an explanation about the simultaneous relations some guys are having some difficulty pessoal quem estiver ouvindo e quiser ouvir a tradução simultânea na parte inferior direita existe um botão onde você escolhe a sala você escolhe a sala em português ou a sala em inglês a tradução simultânea está sendo feita pela Paula na sala em português então vocês vão ouvir o som a voz do Mr. Ranko no fundo e a tradução simultânea em primeiro plano então quem estiver tendo dificuldade é isso é um botão que está na parte inferior mais ou menos do lado direito escolha uma sala que está escrito português e entrem cliquem nessa sala que vocês vão ter acesso a tradução simultânea ok Mr. Runko thank you very much no problem am I speaking too fast are we ok no it's ok it's ok wonderful ok we'll continue and again as Yuri pointed out air leakage hasn't been a focus yet in Brazil and he mentioned things like the energy savings and so forth and the cost of air conditioning being different than the cost of heating in a cool climate what we are seeing though is first of all we've done enclosure commissioning projects that really focused on air leakage more than anything in the Middle East where it's very hot you know 40 degrees plus Celsius and what we are seeing is that the cost to actually adequately cool a building in a warm climate is very similar to heating a building in a cool climate and so air leakage has become really the focus point of all the boundaries or the layers of environmental separation and I'll explain why in a second here if you think about it if you can control air then you can almost certainly control water you have a decent chance at controlling thermal and also a decent chance at controlling vapor it also helps acoustical as well so if you had to pick just one if you could focus on air you actually get the benefit of these others with that so when we talk about a vapor barrier and again vapor barriers are not common in warmer climates but it doesn't mean that you still can't get mold and condensation in areas that you're not supposed to get it but when we talk about a vapor barrier what we're talking about is 0.1 perm or less and if something is breathable it's 10 perms or higher and there's lots of times where we have designs for facades where we allow moisture to come in like a brick and it's permeable so it has some drying capacity on the thermal side we've seen some large improvements as well and some increased focus so in the United States and in Europe there's a big focus on what's called continuous insulation and that is insulation that runs uninterrupted on the outside of the building easy to do on a roof harder to do on a facade and a lot of Yuri's examples earlier there was a lot of fenestration of glass and aluminum glass and aluminum makes it tough because you don't get great insulating properties like you would with an opaque wall or wall that you can't see through and so a lot of attention is now being spent to things like window to wall ratios and things like that to make sure that we can achieve properties across the wall and one of the things that we always want to protect against is condensation and so there are things that you can do with a hydrothermal analysis to make sure that we're not going to have water condensing inside our wall if we have water condensing we want to make sure that it's outside of our water control layer so that it doesn't end up being a problem and I won't dwell on this because I know that Yuri spent a fair amount of time showing pictures and videos about water leakage but this isn't a test this is a naturally occurring rain which is a huge problem and a disappointing owner right and other examples of those things too at windows and so forth but we get water leaks all over the place we have water leaks through roofing below the ground level what we call below grade and the green that you see is not some kind of weird mysterious fluid it's a dye that we put in the water to help us identify where the leak source is and again this is just as problematic as water that comes through a window or water that comes through a roof and one of the things that we've seen over the years is the hardest thing to simulate in a test lab or in a field test or anywhere is time and what we see is one of the biggest concerns as to why buildings fail is they don't meet the durability of what the owners expect so it's a building that is supposed to last for 50 years but it only lasts for 10 or five or even one year before there's problems so this is an example of EIFS which is not a bad system but it's the first generation in the states came out was not a very durable or redundant design they've since made incredible performance improvements with these systems but when they initially came out they were very problematic in terms of premature failures there's lots of other examples of how buildings can go have problems this particular building didn't allow for movement and you can see the sealant joint has failed where the sealant in the where the joint in the curtain wall is supposed to move and here's another building where we've gone to great lengths to make sure that we've got a perimeter flashing around the window that seals to the air barrier so if you can look here what you'll see is that the air barrier is this black material here this is a sprayed on coating and you probably haven't seen a lot of that yet in Brazil but you will I assure you and what that is meant to do is that defines what is inside and what is outside anything that's on the outside of that black material can get wet and it can get drained and weeped back out to the outside we don't want any moisture on the interior of black material now what you can see if you look closely is that the black material is inboard about 10 centimeters from the outside of the window right here this gap is what we're talking about so it has a flashing to help bridge that gap because what we want to have is continuity in our air and and our wall systems so that we have a comprehensive complete uninterrupted air water moisture thermal barrier and that's when we have a good building enclosure now one of the challenges on this site is the mason came in and you don't see the black anymore because it's buried behind the stone but what happened is the stone didn't fit and the mason now made the stone fit and all of a sudden we have a gap in the flashing where the flashing has been damaged so this is something again that the commissioning process needs to catch up and understand and if we look very closely at this black material again this is the air barrier the window is up here in the upper right and this air barrier material now is having problems it's a fluid applied component it's actually on the job site there's part a and part b that come together and they get sprayed on the building and it makes this coating kind of like a paint but thicker and more robust but we're seeing now that we have bubbles and blisters and discoloring of this membrane and so there's a problem and it's up to the building commission agent to help solve the problem as to how the bubbles occurred how to prevent them in the future but most importantly how to move from this point where we have a problem on the job site and a job that might be shut down to keeping the job going repairing the condition and moving on with the confidence that it will be done correctly and perform for years to come we have other challenges with material compatibilities there's lots of different materials new materials that are being used on project sites and we see in many cases discoloring blisters lack of adhesion those are all big challenges to jobs and reasons that jobs can fail as Yuri pointed out earlier a failure on one of these projects you can't just turn a knob and get a different result at the end these things are buried in the facade and very expensive to fix at this point we have other things in terms of durability that are very important to fix and this is one of our buildings in China for Intertech and this building is seven years old but I could put of the metal column even after seven years and what we had to look at is what is the durability of the material and very quickly it became obvious that the environment and the acid rain that they had there was quite severe and that the materials were not robust enough to handle that environment we have other buildings here where we've got brick that's falling off within 10 years of building and this is not only a dangerous condition but a condition that really could have been prevented and this one again was from air leakage from moist interior air getting out and condensing and actually freezing in the wall cavities now I understand that you're not going to have a lot of freezing conditions in Brazil but it's another example of how lack of air control has really created a failure in the building it had nothing to do with water leakage when we look at why we do the things that we do and you're absolutely right the same tests that he is doing are the same tests that we do from a water perspective in the States but how did we get there right how did the U.S. and any country get there was it because we had new materials and the materials forced us to build differently and better or is it because we had naturally occurring events that forced us as countries and as the world to understand that we have to do better well the changes in the U.S. codes and codes everywhere around the world has been predominantly defined by naturally occurring events fires hurricanes or cyclones earthquakes these are the things that have changed how we build and these are the things that change our building codes and quite frankly that define practices such as building enclosure commissioning there are some other things that change too one of the things that we've seen in the states and perhaps that you've seen in Brazil as well is that nobody wants to have carpet in their buildings anymore we used to have carpet all over the place but now tiles and wood flooring is more avant-garde and it's more desired which is fine except for this machine here is a tapping machine and the reason that we have to use these on projects now is because people don't want to hear other people walking on the floors in the unit above when we had carpet it wasn't a problem but now that we have harder surface floors we have to look at that so enclosure commissioning isn't just inside to outside in some cases it's an interior space to another interior space when we look at the CX process most of the time it was focused around mechanical electrical plumbing this is true for Brazil it's true for the United States it's true for Europe everywhere in the world we've been but what we've seen is that from in recent times building enclosure and you can see it's identified as a secondary system with life safety and technology it's now become a primary system when you look at sustainability standards like LEED and Brium Estadamos Green Globes all of the primary sustainability standards and building enclosure commissioning now has a prominent place in the commissioning process where you're getting two points for lead now where in the past it was one point and it has a very dominant position in the enhanced commissioning realm but that's taken some time Yuri's absolutely right that it's been around for 20 years but it's taken us at least 15 years for building enclosure commissioning to now be a mainstream practice so if you think of things like energy you can have a wonderful mechanical system and a wonderful plumbing and electrical system but if you don't have the enclosure you have no chance to get performance you have this beautifully conditioned air that just readily exchanges with outside unconditioned air because the enclosure is not tight or correct and that's where problems are so when you look at the value of commissioning what we see is the biggest thing that we see in the states is that it saves time on construction what it does is it allows the building to get dried in quicker so that interior finishes can be installed it also saves cost because it minimizes energy performance even in hot climates and it also helps you identify and prevent early failures and Yuri spent a lot of time talking about that and rightfully so where you can avoid these problems and really increase the quality of the of the in user experience and ultimately the building performance but commissioning is a quality process and there's three ways that we can touch quality we can touch it through the materials we can touch it through the design and we can touch it through the construction or the building and we'll talk a little bit about each of these so one of the big differences between consulting and commissioning and there are two distinct practices commissioning is a very formal process it has a defined start and a defined end you can't just do one thing and call it commissioning like a test or a drawing review you have to do the entire process to be compliant with commissioning commissioning is based more on real world performance where consultancy is usually based more on legacy standards there is more accountability for us as providers on the commissioning process than the consulting process and there's a little bit more increased liability as well and I won't dwell on the standards but I want to touch upon a few and you heard Yuri talk about DIBs guideline three I back in 2006 and 2012 that developed this guideline this guideline is no longer active though and NIBS now has given the rights over to what you see ASTM international and so NIBS guideline three has become ASTBM 2947 and I was on the committee of ASTM that developed that as well as the ASTM 2813 standard which is standard of practice for building enclosure commission in the US and is becoming the dominant commissioning practice for enclosures worldwide certainly ASHRAE 101 and now 202 helps define commissioning and so again this document that started everything back in 2006 has now become an ASTM document and it's what you see now being referenced when we look at lead and a lot of commissioning in the states is based on lead whether they're going for lead points or they just want to be lead like the driver is lead for the commissioning process and the enhanced commissioning process almost always goes down the path which is path two for building enclosure commissioning but you can see the reference on the page here to ASTM 2947 that is NIBS guideline 3 in its new form with ASTM and you can see the commissioning authority must do and it says review the OPR develop a commissioning plan we'll talk about these things have commissioning checklist verify the execution of the test procedures have a final commissioning report document the finding all of those things are requirements and we'll talk about that real quickly next here and I want to be respectful of time so we'll keep moving quickly we have it's traditionally starts in the design phase and so we're not waiting until construction to start we're not waiting until contractors are selected we are with the architect in the beginning usually working with maybe an energy modeler or somebody that is helping to select the materials for the job because it's the first time you can have meaningful input as to creating better value for how the materials are going to be selected so after we start in the pre-design some of the things that we would do is the very first thing is you have to identify what's called the OPR or the owner's project requirements this is this is what the commissioning process and enclosure commissioning process are based on this defines the practice it's not what we are good at doing so if we are great at windows or great at roofing we can't just do that one thing we have to look at what's important for the owner and if the owner says I don't want to have any leaks in my building or I want to have superior energy performance or I want to have great acoustical performance or great fire performance those things have to be in the OPR documented and focused on throughout the whole process so you develop a draft building enclosure commissioning plan at this time which identifies roles and responsibilities communication protocols formats for reportings it also establishes the parties and the roles and responsibilities for everybody in there and it's a written OPR where we know what can be expected so again this is just a real quick outline of an enclosure commissioning plan that we have done many of these we have probably at Intertech completed enclosure commissioning on 300 projects at least around the world and so no two projects are exactly alike but the process is exactly the same so if we have different interior spaces again it's an opportunity for building enclosure where you might have a conditioned space next to an unconditioned space or maybe you have a swimming pool as part of the building with high humidities or different temperatures the walls the walls between the swimming pool and the other interior spaces need to have enclosure commissioning again to make sure that we don't have condensation or mold or any kind of undesirable humidity building up the other thing that we've done to make buildings more complicated and you saw this in Yuri's examples too is we don't have simple buildings anymore where it's made of two materials where we've have people that are very skilled in terms of the labor of constructing buildings now we have very complex buildings they're beautiful but they're more challenging we have multiple layers we have trades people and contractors that are less skilled but most importantly we have end users that have higher expectations for the performance of the building therefore they expect it to be perfect they expect it to not leak they expect it to hold the exact temperatures that are desired and those expectations are often not met and that can create huge challenges if we have failures so there are tools to ask questions to make sure that the owner's goals are identified before you start the project when we get into the design phase one of the first things we do is a design review to make sure is it buildable does it have a chance at meeting the performance that the owner has identified in the OPR do we have the requirements for the commissioning process the testing that URI showed you is that into the construction documents so that the contractor and the architect know that this testing will be part of the project you don't want to surprise them you want it to be known up front that these things are going to happen you know there's a concept that's called the perfect wall and this perfect wall works at the north pole it works at the Brazil it works in China it works in the Middle East and this is the wall that we tend to all be going to all across the world where you have a cladding system which is this pink stone or brick material maybe on the outside the blue material is insulation and the black material is an air barrier a water barrier and a vapor barrier all together so this is in a non-window section of the wall but the reason this is called the perfect wall is that all moisture is always even in the spring the fall the winter and the summer it's always outside of the black layer which is the moisture barrier therefore you never have a risk of having water condensing and causing mold on the inside and there's lots of tools that we can use this is a german program that we use that can identify where dew points and condensation might be occurring in the wall to make sure that we have enough drying capacity so that we're not going to have mold and things growing more on the fenestration side we have two-dimensional heat transfer simulators that we do to make sure that temperatures on the inside even in the summer aren't going to be conducive to having condensation or mold formatting and one of the big things that we do and you'll see some of the testing that you already mentioned in here right and you can see Alma he went over and a lot of ASTM standards here what we do is we build the test into the project specification that way the architect and the contractor again are bought into and fully aware of what the requirements are so we have Alma water testing here and we have ASTM air testing and we'll show a little bit about that but we have it for each of the major systems for the fenestration for the air barriers for the roofing that way all the systems are evaluated for both air and water on almost every project again it's based on the OPR but this way nothing gets left behind everything gets evaluated before the job is built which is ultimately how we can do reduce the risk and increase the chances of a successful project the design reviews are very critical so we spoke before about making sure that we have continuity between the air barrier the perimeter seals at the windows and where the sealant wants to be received by the window as Yuri pointed out all of these windows are tested in a laboratory to make sure that they are fit for sale if we change the way that they are sealed in the in the field on the project we could alter the performance in a lot of cases we could alter it in a very bad way so that it might start to leak so we need to make sure in the design that we are doing things as the laboratory intends as the manufacturers intend so that we have a chance for performance and again we're looking for continuity in the air barrier the vapor layer the moisture control layer and the thermal blanket to make sure that across from roof to wall from wall to window from window to wall and wall to foundation that we have continuity in these barriers if we do we will have a good building the early constructions phase and Yuri mentioned testing within the first 15% of the job which is absolutely correct we want to make sure that we do three critical things we want to have a kickoff meeting and the kickoff meeting brings all the parties together all the trades to talk about how we can join these different systems together most of the time we don't have problems within the window system within the roofing system within the wall system it's where the systems join together or are penetrated or are terminated that we have problems and the commissioning process needs to focus on those transitions terminations and penetrations so we have a kickoff meeting to make sure that everybody understands the commissioning process what their role is and how we can have some success we also want to review submittals so when the submittals come in for the windows for the roofing for the air barrier we as the commissioning agent will review along with the architect and give them back to the contractor to make sure that the submittals have the important information about the commissioning process into them we're also identifying any concerns that we see and lastly but most importantly in the early construction phase we want to do a mock-up the mock-up is very important so this is an example of a kickoff meeting agenda where we will outline again what we expect from the commissioning process roles and responsibility the testing that is anticipated to be done the communication program and important things like what is the consequence of a failed test we don't just want to run a test get a failure and walk away we have to have a path forward to get moved beyond the failed test how do we fix it do we do another test those are all important questions again just like with the architectural drawing review we're going to review submittals to make sure that these systems are continuous at these key transitions from roof to wall wall to window and the like and then again lastly in the early construction phase we want to do a mock-up and the mock-up could be if you see on the left here what we call a parking lot style mock-up this is a very small mock-up it's not meant to be part of the final construction but it's not done in a laboratory it's built on site and we bring the laboratory testing to the project site make sure that all of the things that are done on the mock-up are that it can work before we build the building that way we don't have this schedule delay on the building when we're trying to learn or investigate a failed window or roof assembly we already know that it can be done because we've proven it on a tested mock-up so when we look in the construction phase the commissioning process for the enclosure is actually winding down we've already done the reviews of the drawings we've done the mock-up testing we're doing some field inspections now to make sure that the installations are correct we're doing some field testing now to make sure that the field installations are correct we are drafting our initial commissioning record or report we are also drafting our our field test reports and field observation reports for inspection observations and we're observing if not performing the testing but it's important to know that the testing is is not commissioning in itself it's part of the process it's one of the steps um and again yuri did a great job of going over a lot of these tests so i'm not going to go over many of them um the one test that he didn't cover on this screen is that is the one of the body where the ama 501.1 and this is a piece of equipment that we actually invented at at architectural testing and i work for intertech intertech owns architectural testing um but there was no equipment that was available that simulated a typhoon or hurricane type wind so we put a fan and we blew water it's the same spray rack that yuri showed in his picture for the ama testing but now instead of a vacuum on the inside we have a fan blowing on the outside the reason that we do that is because it more closely simulates a wind driven rain and so in the commissioning process we're constantly trying to get as close as we can to a wind driven rain we've done this test in mexico and latin america i've not done this in brazil yet um but this is something that we can talk about and maybe you or you and i can talk offline too um but this is a test that we do in china we've done it in europe we've done it in the middle east all over the world um and the reason that this test in the commissioning process again is is sought after is because it's the best test to simulate the real world wind driven rain that's going to occur um we do a lot of air testing and i know that air testing is not common in brazil but it will be um and the air testing that is most commonly done and i have a whole presentation that could go an hour on each of these tests so i'm not going to bore you with it you're just getting a sampling right now but i'll show you a couple examples of each of these tests real quick um another piece of equipment that we had to invent because it just didn't exist is this what you see the bubble gun here it's an acrylic cone that's used to test air barriers and roofing and all it is is we put a bubble solution down we draw a vacuum and if you have a bubble it's an indicative of an air leak and sometimes a very small air leak and it can be sealed up and once it's sealed up um then you won't get bubbles anymore so it's a very good test for that um i think most people are familiar with an infrared image that's a very common test to do as part of enclosure commissioning um works better on the opaque walls and the roofs than the windows because of the reflectivity of the windows um another test that we do is a smoke test where we apply smoke in a chamber similar to what yuri showed with the water test but we put smoke in a chamber and we see if there's an air leakage that's visible from that smoke um one of the tests that we do a whole lot of right now is whole building air leakage so this is where we pressurize the entire building and we know exactly and quantitatively the amount of air that the building leaks this is the foundation for how the building works if you want to have optimal energy performance you really want to make sure that your building enclosure is tight and it's tight generally toward almost passive house standards very very tight standards we traditionally get four times tighter than our u.s building codes on buildings that have enclosure commissioning and the advantage of that is we can shrink the mechanical systems our cooling systems our air conditioning can be smaller if the building is tighter and more effective also when you look at things like covid and so forth we can control and clean and filter the air much better when we have a tight building where all the air is going through our mechanical filtration so we have control and we've seen a lot of that recently um so again infrared testing has become very very common and there's other types of testing that we do when we put a membrane on the wall we want to see how well it's adhered so it's more of a structural test um we're getting more into electrovector testing on the on the roof where it's an electronic leak detection system or we do structural or thermal testing or an acoustical testing in the field on mock-ups outside of the testing laboratory so in closing i just want to talk real quickly about the future trends that we're seeing and this goes a little bit beyond enclosure commissioning and talks about enclosures in general what we are seeing is that the industry today um there is going to be a continued industry consolidation where the big companies are going to continue to get bigger um the the challenges for some of the small companies especially in in the covet 19 challenges and so forth has made it so that a lot of the bigger companies are getting stronger and unfortunately some of the smaller companies are getting smaller and hard to to maintain the practice there is going to be a continued focus on performance owners invest a lot in the buildings they have high expectations for performance we will continue to see that as a forefront of the expectation we're going to see continued new materials most of our jobs are built with materials from all over the world now so we can't just rely on domestic materials to build our buildings which means that when we do in commissioning and testing and inspections we often have to go to the fabrication plant which may be in a different country to make sure that things are getting built correctly before they come to the site um there is an increase in international materials for sure and what we're seeing in the u.s and in europe is a much greater increase in modular construction these are projects that are built in a factory delivered on site almost complete craned into site and so they're not built on site they're built in a plant and they're erected on the site we call it modular construction we're seeing a whole lot more of that now and we're also seeing existing buildings being modified and using the enclosure commissioning process so it's not just on new construction it's now very prevalent on existing buildings where maybe they're changing the roof out changing the windows out adding insulation adding air barriers things like that to get better performance and as i mentioned before we've seen a big change in the last three years for enclosure commissioning being adopted in hot climates because what we've seen is that the advantage of the thermal savings and energy savings in the hot climates is very similar to what it is in the cold climates so with that i will conclude i want to again thank you for the time today and i hope i left enough time for for questions here and so forth so on the half on behalf of bca and intertech it was an honor to be able to chat with you today and i'd open up the floor for any questions that you might have ok thank you very much mr ronkel pessoal quem tiver alguma pergunta alguma pergunta para o mr ronkel por favor façam mesmo que for em português que a gente faz a tradução ou a paula que está está aí online e faz a tradução para ele bom nós temos uma pergunta aqui do marco marquinho você quer fazer direto a pergunta do marcos vargas pereira tem que liberar o microfone dele talita libera o microfone do marcos antônio vargas pereira tá liberado para as pessoas abrirem tá ok marquinho vai em frente ok bom dia senhor ronkel obrigado 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 por nos suport e e i i can see and something about some tests related to extra and exposed locals to natural disaster like earthquakes or hurricanes or tropical rains that exist then or um because some structures are made to uh to 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 support this no but i i don't know if uh have some tests or standards about them yeah thank you marco um you know what what we are learning um as a society is that we can constantly do better um you know i've done a lot of work in the u.s dealing with uh cyclones or hurricanes and what we've seen is the hurricanes that we saw like hurricane andrew in 1992 was devastating and the same hurricane that comes through now because we've changed our codes in the way that we build um we don't have nearly as much damage uh what you saw in europe with the grenfeld tower which is a huge tragedy lots of loss of life we've seen the same thing in the middle east where we have um building cladding materials metal panels and specifically that are very combustible and we we as a society we didn't go far enough to protect the building occupants and our codes have to catch up and now what you're seeing is we're going back and retrofitting buildings because we didn't have the right codes we didn't build the right way we didn't even have the right tests to verify that we could endure some of these natural disasters you know earthquakes are the same way where we learned a lot because of the disasters and the failures right and so you know I hope that answers your question but I think you know as a society we've done a lot of good work in the last 20 years but what you will see and I suspect in Brazil and so forth is there's a little bit of catch up and you can sense it with you know just on the commissioning side and so forth and again the last thing that I'm going to do is tell you that the U.S. has everything figured out we don't and Canada doesn't and Europe doesn't and Australia doesn't nobody has it all figured out but when we pull together and we share our experiences we can advance the science forward so I think that our standards are now getting caught up where Dick's performance of these natural disasters but there's a lot of buildings that were built out there that need to be retrofitted to meet the standard for what the environment will put on it so I hope that answers your question Marco ok thank you so much appreciate we have more two questions here George yeah that's a great question the short answer is normally it is when you have a what we call a slab on grade condition concrete on the ground you can get moisture from the soil to come up through the concrete if you have a flooring like a vinyl floor or a floor that is impermeable you can get blisters even in terrazzo you can get blisters and failures cracking and moisture that comes up so strong that it can break that flooring and damage it we usually put what's called a vapor barrier underneath a gravel layer which is underneath the concrete slab the idea is to stop that vapor from coming up through the slab so if you don't have a vapor barrier then I would definitely recommend you do a test and the test is a calcium chloride test and it measures the amount of moisture that is coming up through the slab another test that you can do is you can insert relative humidity probes into the concrete to test to see how much humidity is in the concrete normally if it's below 80% we consider it dry if it's above 80% it's considered wet new concrete will always be wet but over time it should dry out so thank you for your question Mr. Henkel I have a question this is Eduardo from the BCA do you believe that the building closure commissioning will be mandatory in US market like will be included in the Asher 90.1 standard yeah a wonderful question Eduardo and thank you for your support of the BCA I do think that over time it will be code required to do building enclosure commissioning and commissioning in general even mechanical commissioning is not code required yet I also I'm fearful of the day where it becomes code required because it is truly a practice that requires a certain amount of expertise a certain amount of budget for the project and when what we have seen in the U.S. is when things become codified or required in the code it dilutes the practice and it commoditizes the practice and ultimately you get folks that are offering the service that don't do the job and then commissioning can get a bad name so to answer your question I think it will be here within five to ten years as required in U.S. codes and I think it will hurt the industry thank you very much thank you great questions thank you I'm going to just Mr. John yes sorry sorry but in the governor buildings it's not required because I remember three or four years ago and they recommend to all buildings all public buildings the U.S. government are required to be commissioned yeah there are certain entities like the federal government that will have requirements for commissioning or testing or some type of inspections but the what we call the international building code currently does not and most of our buildings in the states are built to the international building code but you will certainly see like if there's a United States building in Brazil or an embassy or so forth they could very well have commissioning requirements but that's not reflective of all the buildings in the U.S. it's a special requirement for that governmental agency and we have cities in the U.S. that require commissioning and enclosure commissioning but not entire states and certainly not the whole country so you really have to look at it from a who is the owner perspective what is the local jurisdiction what state or province is requirements are there and then what country requirements are there okay thank you thank you again thank you great question we have another question for Roberto Rangel Roberto go ahead and ask Mr. Runkle please hello can you hear me now hello yes yeah got it okay for a commissioning process you know again there's the HVAC commissioning and building enclosure commissioning so I'll answer it kind of both ways the HVAC commissioning is tradition I don't do that practice so I'm going to say what I know but not what I do that's based on a square footage cost and it's you know a couple of maybe half of a percent of the project cost somewhere in there so it's very very small it's less than one percent of the construction cost closer to half a percent usually for mechanical commissioning for the enclosure commissioning it's usually around a tenth of a percent maybe two-tenths of a percent so it's about a third of what the HVAC costs are to do the enclosure so it's not as involved or not as much hours involved to do building enclosure as it is HVAC and you know it's a very small percentage place so if you take three zeros off of the project cost that's a very rough magnitude of a budget for building enclosure commissioning now where it varies is a smaller project that percentage will go up and a larger project that percentage will go down because of sampling and other things that get repetitive on large projects and the fact that you have to have a defined process so even on small projects there are things that you have to do that cost money great question very good thank you are the are the owners also very aware of the importance of hiring the commissioning or most don't think it's so important I would say that most of the ones in the states on governmental buildings large institutions are aware of the value of commissioning and that it's it's going to be valuable for their project that was not the case 10 years ago in the U.S. certainly not the case 15 years ago internationally and when you get away from the larger institutional buildings even in the U.S. the value of commissioning is still largely unknown so there as an industry we have a couple things to do is we have to educate the owners as to the value of commissioning share stories both the success and the failures to get them to see and understand what the process is and ultimately see the value it will take some time it will come so even if you don't feel in Brazil that the owners readily see the value of commissioning trust me it will come they will see the HVAC first then they will see the enclosure second the gap between them seeing the HVAC and the enclosure will be much shorter than it was in the U.S. in the U.S. that was about five to ten years apart in Brazil it will be faster because the processes are more mature and they're very interlinked now the climate is changing also so yes let's talk about the climate change for a second because it's a really important thing I'm sure what you see in Brazil is the same thing that we see throughout the rest of the world and that is our 50 year storm our storm that happens one every 50 years is now happening all the time it's happening once every five years so our climates are getting more severe and therefore our buildings are failing more but we expect more from the buildings and so the climate change will do nothing but drive the need for commissioning I believe also in that thank you for your answers great questions keep them coming tem uma uma pergunta ainda do Alexandre Zanardo Paula você consegue yep I do yes okay so I'm gonna you guys can still see my screen yes or not yes okay do you see infrared picture I think yes okay I'm gonna just scroll through this is outside of my presentation but I have some other air leakage ones that can show you some more things that we do so basically you can it is possible that you pass all the testing and still have problems on the building but it's not likely and what I mean by that is if the testing is done appropriately if the installation has not changed in terms of the installation crew the materials the design and we've included the nasty stuff the difficult details in the mock-up you have a very high chance that if you had successful mock-up testing you will have successful building however sometimes there's unique conditions that you just couldn't include in the mock-up or the field testing there's a crew change there's a unique condition that was never evaluated before or somebody just messes up and you can still get a failure even though you passed all of the testing but it's very unusual again the smoke testing that you see on the screen is very common the reason it's common is because it's inexpensive to do all it is is a chamber on the outside with a little bit of pressure put a fog machine in there this is just theatrical fog so you don't have to worry about setting off a fire alarm or anything like that and you can see where you have your voids so here's the here's the bag on the outside similar to what you already showed on the inside it's just taped on to the outside and again we're doing it early on to see this is a great tool we talked about it earlier for testing roofing and air barrier materials to see if you have leaks in that this is ASTM E1186 again if you have the bubbles then it's indicative that you have some challenges and then the big test that if you pass this test you're in really good shape this is the whole bay and air test now this is a very large one right you see I think 18 fans here this is pressurizing an entire complex an entire building we've done this on high rises low rises warehouses all kinds of stuff this test if you pass this and you're you know four times tighter than code perspective your building is going to be tight but the problem with this test is it can only be done at the end unlike these other tests that can be done very early on and so I encourage you to do especially the three tests that you see on the screen here the bubble gun the infrared and the smoke do those early on their cheap test generally if you pass those tests you have a good success of passing the other one that's an air test too this is on a window assembly so you do this at the same time as you do the AMA 502 that you showed you earlier is it's just an air test just like you do a water test on the fenestration to make sure that you're not getting leakage through the gaskets so in short it is possible to have a failure after you've done all the testing but you've increased your chances of success dramatically by about tenfold these are great questions by the way just to understand this this test this ESGME 783 this create a small environment to do because you made the isolation the windows to the rest of the building yes yeah the window is installed and we are testing just the window in this case just the window just the window there is a modified version of this test which we quite frankly just invented because it didn't exist that you can do this same test on the opaque wall the way you build the chamber is much different and the equipment that you use has to be very finely calibrated but you can do this test for the wall as well or roof it's possible to use the same equipment to do leakage test in air conditioning that is similar it is very similar for the window but if you want to do the wall and the roof you have to get more expensive equipment and equipment that can read very very low flow so the box that you see in the corner here this is a just a standard lab pack to draw a pressure and measure the airflow that's going through the window but if you test the opaque wall it's so much less air that comes through you need very refined equipment okay I have a question do you do this test in a high-rise building in every window or just you take a sample 10% 15% great question it's always I will ask this this is a type test for a specific window or just for this house for this building yeah you would do this test using a sampling protocol in almost every case you know and usually the sampling is pretty low there might be three tests on a building that has 300 windows even testing 10% is is very high now the only test that test everything is going back to this whole bleeding air test because this does test the entire building but in terms of these spot checks infrared is another test so infrared tests the whole building as well but when you do smoke when you do bubbles and when you do the ASTM fenestration testing that's almost always on a sampling and it's usually around 5% or less okay good question we also do flood testing of the decks you can see that there so you would plug the drain and you make sure that the roof can hold water before it's in service I'll show a few other types of testing that we do more commonly now this didn't used to be a common test but what you see here is a wind uplift test for the roof membrane you're trying to test to make sure that the roof doesn't get sucked off the building this is important for high rise testing we also do thermal testing to make sure that in extreme temperatures that you don't have glass breakage or extraneous heat loss and in some cases we'll do structural testing in the field to make sure that deflections are not severe that's usually done if there's more of a problem but again this adhesive test for both sealants and membranes is very common to do in the floor this is a structural test of the adhesive properties you have in the USA many specialized equipment that for testing that we don't have in Brazil yet yeah but you know what it's it's funny because it took it probably took 20 years in the US for this testing equipment to become mainstream and what we've seen is in China in in Europe in the Middle East and I suspect in South America that is getting shrunk incredibly quickly where you'll go from never seeing this equipment to having it be mainstream in five years so now that the technology is out there the value has been fully vetted and there's always challenges when you have new equipment and most of this equipment we or other people had to invent right what we had to do we had to bring the test lab to the field because the field wanted to know so this is example of air testing you know of a membrane in a test lab as is this picture but that didn't do the project any good and so for two decades we were forced to bring the test lab to the job site but all that learning curve is done now so it can be very quickly adopted in places like Brazil because the learning's already been done so now it's just picking up the equipment and going and I have you know good friends consultants in Argentina and so forth and trust me it will be mainstream in South America before too long and again all the learning's done so now it's the easy part get some equipment get some training and now you can do it that's good to hear the problem in Brazil Mr. Runko is the importation tax it's very high but it's okay because I mean the the equipment is in general not that expensive and it's equipment that you can use over and over and over again right and so you know this equipment will last 10 years and you know you run the same test over and over again so that I don't think that'll be prohibitive to the folks thank you very much yeah thank you these are these are wonderful questions some of the best I've ever gotten and we can build some some equipments like that sure I see I perform some tests like E779 in rooms but small rooms to pharmaceutical laboratories or build contention but it's the same the the size is different but the the idea is the same absolutely absolutely yeah the 779 test which is the whole bin air test that that is you know fairly easy to do with smaller structures when you have one fan when you get up to doing a high rise with 18 to 20 fans it gets very very difficult right I see and so but but it's still the concept is the same the equipment is very similar and you're right I mean I saw in Yuri's presentation it looked like he had a rainmaker spray rack and so forth and so that's all that is is that's a that's a traditional US you know piece of equipment that's commercially available and he's using it the same exact way that we've used it in the states for years and years and all I just want to do is expand you know maybe a little glimpse into the future about where you will be going in terms of you know facade evaluation and testing in the future I'm just going to scroll through a couple other pictures if you guys have any questions on things ok pessoal vamos encerrando as perguntas vamos mudar passar para a próxima palestra eu gostaria de agradecer muito Mr. John Runkle pela palestra pela disposição pelo tempo e agradecer a todos também que perguntaram participaram foi acho que foi muito 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 bom é well thank you it's been wonderful it's a great group it's been an honor for me and like I said if there is something you're interested in if you wanted to hear about covid protection with another talk I'd be happy to join you again sometime so thank you very much it's been an honor on behalf of BCA and Intertech okay thank you very much Mr. Runkle we're going to move on to the next lecture if 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 you can stay just 20 25 minutes you have another round of questions after Alexandre Zanardo lecture if possible of course no no problem Zanardo vai em frente está com você ok Jorge está todo mundo me ouvindo todo mundo ouvindo Zanardo vai em frente compartilhar a tela aqui só um instante está aparecendo a tela aí gente ainda não Zanardo e agora agora sim ok bom vou tentar ser o mais rápido possível aí né pra a gente ver se a gente termina no horário bom bom dia meu nome é Alexandre Zanardo sou engenheiro diretor técnico da Antares né trabalho com comissionamento desde 1999 a Antares participa da BCA nós somos associados e o nosso trabalho basicamente comissionamento de instalações existem de instalações de climatização né hoje nós vamos falar um pouquinho quero dar um passando do que a gente teve no nosso sistema um trabalho que nós fizemos para um cliente em que eles estavam com a instalação não muito legal operando mas a gente verificou identificou alguns problemas e foram feitas as correções então a gente vai apresentar isso né um pouquinho disso aqui eu acho que falar de comissionamento de retrocomissionamento todo mundo já já sabe né o que o retrocomissionamento ele segue a mesma linha de um comissionamento né porém a diferença é que a gente faz o retrocomissionamento quando a instalação já está em operação em uso né depois de um tempo e normalmente é executado quando o empreendimento não passou pelo processo de comissionamento esse foi ou foi executado de forma incorreta né e possui problemas crônicos aí na instalação tá o qual que é o objetivo né que a gente tem pra isso é de trazer a instalação pro melhor ponto de operação que é possível chegar nela verificando todos os problemas e ajustando ela para que fique na melhor condição possível tanto quanto tanto com relação a pessoal né a questão de operação né o foco principal na operação e na é o conforto do usuário operação da instalação da planta do local que você está fazendo que é o objeto de estudo quanto da operação do sistema né para poder garantir que feja tudo operando normal né quais são os principais benefícios dele né a gente vai otimizar o sistema fazendo com que ele volte para o que foi projetado ou na melhor condição de operação dele né o objetivo também não é reduzir o consumo energético porque normalmente quando está nessas condições o sistema está operando num modo completamente fora do que das condições operacionais que foram para quais ele foram projetado né e isso também influencia na qualidade ambiental do usuário né o foco nesse trabalho foi não foi pensando em energia mas sim na qualidade do usuário final né qual que é o estudo do caso que a gente vai apresentar qual que era o problema que a gente tinha né era um centro de comando um data center né é uma área realmente grande né com várias estações de trabalho e é essa nesse local a gente tinha uma instalação que já estava operando com quatro anos né há quatro anos ela foi teve a partida dela e quatro anos estava uma operação em quatro anos e o que acontecia era o seguinte duas a três vezes por dia tinha uma reclamação com relação à temperatura uma pessoa reclamava que estava quente outra pessoa reclamava que estava frio e assim por diante né não tinha uma manutenção um equilíbrio em que o sistema se mantinha operando normalmente tá além disso a gente verificou que o sistema estava praticamente operando em manual né e a mantenedora né a empresa que fazia manutenção e a operação do sistema toda hora estava fazendo alteração ela chegava e muda o setpoint o pessoal reclamava tá calor o pessoal ia lá mudava o setpoint esfriado aí reclamava tá frio ia lá mudava o setpoint aquecia e esquentavam ficavam com calor e assim não conseguiam manter o sistema operando toda hora com reclamação né como que era esse sistema esse sistema é um sistema de dois condicionadores de ar né sendo um operante e um reserva por ser missão crítica né ele tinha que estar operando tinha que ter um reserva e esses dois condicionadores tinham que operar mantendo as condições do ambiente lá além disso né o sistema operava por volume de ar variável né com controle de temperatura por zonas então eu tinha algumas salas todas as salas tinham controle de temperatura e caixas VAV né caixas de volume de ar variável que deveriam teoricamente controlar a temperatura da área do ambiente mantendo as condições exigidas né bom daí como começou o pessoal contratou a gente nós começamos a fazer umas verificações né o que que a gente qual foi o plano que foi utilizado para a verificação a gente fez uma verificação do projeto tá fazendo verificando as condições de seleção dos equipamentos para ver se realmente o equipamento selecionado estava atendendo né o que o que era estava instalado realmente estava atendendo a necessidade que tinha lá além disso né a gente fez um monitoramento das condições ambientais para fazer um mapeamento do sistema para ver se realmente tinha o que que onde estava né o problema se tinha problema de sensores alguma alguma outra coisa que pode ser identificada com esse monitoramento né zonas quentes zonas frias em função da distribuição de ar do sistema também foi feita uma verificação da instalação né de todos os equipamentos estão realmente como construído como o projeto indicava né se realmente estava conforme indicado no projeto uma verificação do as built para ver se o que a gente tinha lá estava operando normalmente né e se estava conforme o projeto mesmo foram verificados também os desempenhos dos sensores né os desempenhos dos ventiladores para ver se eles tiveram uma abrindo um parênteses aqui o que aconteceu teve uma empresa que fez um fornecimento de ventiladores EC então eles retiraram os ventiladores que tinham que eram os ventiladores limit load e colocaram plug fans EC nos condicionadores então já teve uma mudança na característica do projeto e ninguém tomou uma intervenção nisso na questão da automação né e também foram verificados os sensores de temperatura né umidade relativa pressão né para ver se estavam monitorando conforme as indicações estavam corretas além disso a gente também fez a verificação de parametrização de sistema de controle né para ver se realmente a lógica implementada estava correta ou se poderia ser feita alguma melhoria ou alteração nessa lógica tá então a verificação da parametrização e das lógicas também de controle de vazão e de controle de temperatura então basicamente a gente verificou tudo isso no sistema né e como foi após as verificações a gente começou a encontrar algumas coisas a primeira coisa que foi crítica que a gente pegou foi o seguinte o sistema ele possui difusores de alta indução porque o pé direito da área é muito alto né porém olhando o catálogo do fabricante a vazão mínima desses difusores seria de 240 metros cúbicos por hora então para eu ter um efeito de indução correto né para que o difusor funcionasse correto eu tinha que ter 240 metros cúbicos por hora em cada difusor no mínimo né e o que aconteceu olhando o projeto a vazão mínima dele era de 200 a vazão de projeto dele era de 200 né então o que acontecia imagina o seguinte o difusor ele não fazia uma indução correta do ar e o que acontecia quem ficava embaixo dos difusores recebia um jato de ar da cabeça o ar descia por densidade praticamente vinha um ar gelado na cabeça da pessoa e não tinha indução né e o que acontecia como o sistema ainda operava com vazão de ar variável ele ainda em carga parciais piorava se esperava o efeito né qual foi a solução a gente não tinha como balancear isso não tinha acesso e aí foi fecha-se alguns difusores né foram eleitos alguns difusores e aí nós fechamos isso pra manter uma velocidade mais alta e proporcionar indução do ar dentro do ambiente tá além disso né verificando a instalação né dutos rompidos dentro das tomadas de ar né nas casas de máquinas então o que acontecia o duto alguém fez um processo de balanceamento ou de ajuste nos dumpers de retorno e fecharam todos os dumpers né os registros de retorno do ar e o sistema tava com o ventilador funcionando com a pressão absurda né tava com o controle funcionando e colapsou os dutos né e abriram esses essas fez o rompimento dos dutos e tava tomando ar dentro de casa de máquina né então a gente verificou isso aí e isso aí foi corrigido né outra coisa que a gente verificou os atuadores de bloqueio eram das máquinas estavam em todos inoperantes e desligados fazendo com que a mudança do sistema fosse manual então era o seguinte apresentava um problema no condicionador em um condicionador que tava operando o pessoal saia correndo de dentro da né acionava a manutenção saia todo mundo correndo pra fechar manualmente um um esse condicionador que teve problema abrir os dumpers do outro condicionador e pôr ele pra funcionar né além disso os dumpers que estavam instalados estavam não eram estanques né vamos dizer não tinha uma estanqueidade pra garantir a recirculação que não ocorria recirculação não ocorresse recirculação de ar entre um equipamento e outro né e além de não possuir essa estanqueidade ele tava destruído praticamente tinha várias frestas nos dumpers em que o ar recirculava e isso fazia o que? impedia a entrada de ar externo pra dentro do sistema e notava-se isso porque quando você entrava dentro do sistema dentro do ambiente você sentia o ar pesado né faltando você sentia que faltava o ar externo ali né pra vocês terem uma ideia de como que tava isso né a vazão de insuflamento do sistema no primeiro condicionador era de 70 mil metros cúbicos por hora né tava ajustada nisso foi lido 70 mil metros cúbicos por hora e a vazão recirculada que passava de um condicionador por outro tava em 16.800 então o que acontecia 25% do que eu tava insuflando estava recirculando e voltando pro meu condicionador na outra condição de operação do outro condicionador por causa dos dumpers mesmo né da estada dos dumpers o segundo condicionador tava operando em 77 mil metros cúbicos por hora e a vazão recirculada era de 30 mil dando um total de 38% de vazão recirculada né assim esse ar não ia pra dentro do sistema lá pra fazer a movimentação de ar e tudo mais e a área ela é grande né com bastante um grande número de pessoas além disso né como já falamos o sistema tava operando em manual né totalmente manual não tinha nada em automático os valores de set point estavam completamente diferentes dos valores de projeto né o valor que deveria ter uma temperatura onde eu deveria ter uma temperatura de insuflamento por exemplo em 12 graus estava em 18 20 né onde eu precisava ter uma pressão de 150 pascal tava em 300 outras que precisava 300 tava em 150 tava totalmente fora dos dos parâmetros né o sistema estava com as lógicas de controle padrão né o funcionamento em que eu variava a rotação do ventilador em função da pressão do duto mantendo uma pressão no duto constante né as caixas VAVs não estavam operando corretamente elas trabalhavam somente com abertura de damper né ela a caixa VAV ela tem que controlar a vazão de ar só que o que acontecia ela simplesmente informava a vazão que tava e a a temperatura atuava no damper e fazia o damper atuar pra cima e pra abrindo ou fechando só isso ela não mantinha a vazão então o que acontecia quando a temperatura quando uma sala abria a vazão caia a vazão das outras as outras não reagiam porque ela não tava controlando a vazão ela tava controlando a temperatura ela só iria entrar em reação conforme tivesse uma variação de temperatura né isso foi corrigido também além disso o cálculo das vazões das caixas tava incorreto né os parâmetros a parametrização da caixa com os valores para cálculo de vazão estavam completamente incorretos além do que a gente tinha sensores de temperatura de umidade relativa totalmente descalibrados e instalados inclusive em locais incorretos por exemplo eu tinha sensor do ambiente que tava no retorno instalado no forro dentro do forro né ou no duto de retorno sendo que deveria estar dentro do ambiente então tudo isso foi corrigido também as vazões de ar né pra vocês terem uma ideia das diferenças que estavam tendo né na vazão de ar máxima vejam só a gente o projeto informava isso aqui né vamos falar aqui em por exemplo a primeira caixa o projeto a vazão de projeto deveria ser de 750 né litros por segundo 725 litros por segundo e a gente mediu 1044 e o supervisor estava fazendo a leitura correta mas veja só ele tava comandando somente o damper abriu o damper 100% ele não foi buscar esta vazão né mesma coisa olha 450 ele tava aqui 500 700 500 600 400 800 300 né assim a gente precisaria de uma determinada vazão e o sistema tava mandando outra completamente diferente a mesma coisa nas vazões mínimas né as vazões mínimas que a gente tinha um parâmetro não tinha o projeto não informava e adotou-se 10% das vazões máximas né e nota-se o seguinte né a vazão de projetos deveria ser 508 tava com 118 315 tava com 104 medido e o supervisor buscando zero olha então assim tava complicado mesmo né o sistema de controle não estava controlando então foi feito um alteração dessas caixas né na parametrização delas sensores de equipamento também não estavam apresentando leituras e estavam apresentando bastante divergência né por exemplo os sensores de umidade relativa no retorno estavam bandeirados né eles estavam operando direto em 100% de umidade relativa e as de temperatura tirando um sensor só o restante tava tudo com um erro maior do que um grau inclusive né com mais de um grau tanto pra cima quanto pra baixo então isso foi tudo que a gente já levantou e encontrou como como estavam as condições né o que que foi feito né no final das contas o que que a gente fez a gente fez feito um reparo em todas as redes de dutos para que elas corrigissem né atendessem as vazões corretas e não tivesse mais tomassem ar externo e não tivesse mais captação de ar de casa de máquina né também foi feito o calibração de todos os sensores da instalação para que a gente tenha as leituras corretas de todo o sistema a substituição dos dumpers de bloqueio né que eram convencionais para dumpers de construção em estanque né isso aqui já melhorou bastante também evitando a recirculação de ar dos condicionadores ok fizemos também uma adequação da lógica de controle da vazão das caixas dos VAVs aquilo que nós conversamos em que a vazão a VAV tem que controlar a vazão também fizemos adequações das lógicas de controle dos condicionadores né falando um pouquinho dessa dessa alteração o que que foi feito né a caixa VAV né ela mede a vazão de ar né então eu tenho o seguinte né o dumper ele vai manter uma vazão o valor de vazão constante né esse set point de vazão quem vai dar vai ser a temperatura então eu tenho set point de temperatura que vai falar olha a minha vazão tem que eu tenho uma faixa de variação de vazão né e o que acontece a minha temperatura vai falar se está nessa vazão e eu não estou tendo a temperatura continua fora ou incrementa a vazão ou diminui a vazão então eu vou é uma cascata de vazão com temperatura né e reparametrizamos as vazões da caixa para as vazões de projeto valores de projeto mesmo e com as vazões mínimas iguais a 10% do valor de projeto para poder ter um parâmetro correto e o sistema funcionar nessas corretamente né com set point de vazão variando entre o mínimo e o máximo de projeto então conseguimos fazer esse ajuste e o sistema começou a trabalhar pelo menos controlando já a temperatura corretamente também implementamos uma lógica de controle um pouco diferente no condicionador de ar né normalmente o controle que estava implementado era diminuindo a rotação do ventilador mantendo uma pressão no duto constante né só que o que acontece o sistema o seguinte quando a gente tem um sistema de caixa de vazão variável vamos dizer que nós não estamos tendo cargo todas as caixas começam a fechar né eu consigo variar o meu setpoint de pressão no duto fazendo o que reduzindo ele para que a vazão de ar a rotação do ventilador diminua mais ainda porque o que acontece quando eu diminuo essa pressão eu vou diminuir toda a perda de carga no sistema o sistema vai abrir mais a vazão de ar o damper da caixa vai abrir mais mantendo a mesma vazão e aí eu diminuo fazendo assim eu diminuo a perda de pressão do sistema e consigo fazer com que o ventilador trabalhe com uma pressão mais baixa ainda né ela é uma cascata também então como que funciona o o setpoint de pressão é variável dentro de um mínimo e um máximo que é determinado após o tab do sistema e essa pressão ela vai variar em função da porcentagem de abertura do damper da caixa Vav em outras palavras como que eu faço isso o sistema meu monitora a posição dos dampers ele tem esse feedback do sistema de automação então ele vai fazer o seguinte a pressão no duto do ventilador vai variar entre um mínimo e um máximo em função da porcentagem de abertura da caixa e o que que eu faço ele faz uma varredura de todas as caixas Vav pega a que está mais aberta e garante a pressão para que mantenha que a que esteja mais aberta fique com 95% de abertura de damper e aí a gente consegue manter o sistema trabalhando o mais aliviado possível né aí o ventilador controla a pressão solicitada nesse set point né e isso faz com que a gente diminui potência de ventilação né pressão de rede de duto vazamentos também que pode estar ocorrendo né e mantendo as caixas trabalhando bem abertas né uma condição boa de operação do que elas estarem todas restritas todas fechando restringindo o o ar né bom após isso tudo quais foram os resultados principais né a gente conseguiu né uma maior confiabilidade do sistema porque ele foi reparametrizado e estava operando completamente totalmente em automático sem a necessidade de intervenção de operador e manutenção né e a redução foi expressiva do número de reclamações que ficou em torno de uma por semana e essa uma ainda o pessoal ia lá fazia umas medições verificava e falava olha está operando dentro dos parâmetros corretos né o sistema está funcionando dentro dos parâmetros aí é uma questão de sensibilidade não tem muito que a gente corrigir né gente acho que eu não sei se eu fui muito rápido mas basicamente era isso que eu tinha para apresentar né e estamos à disposição aí para perguntas alguma pergunta que for necessária aí se alguém tiver alguma questão bom pessoal Zanardo muitíssimo obrigado pela apresentação quem tiver alguma pergunta para o Zanardo por favor e só para completar gente o Mr. Runkel gentilmente está nos esperando ainda está online esperando para ver se alguém tem alguma pergunta para ele a tradução simultânea foi encerrada ao meio dia então eu a gente vai tentar a gente vai tentar fazer a tradução aí quem tiver alguma pergunta pode fazer direto em inglês quem não conseguir faz a pergunta em português mesmo e a gente traduz para ele sem problema se alguém tiver pergunta a gente encerra por aqui e a primeira pergunta se eu que faço alguém ouviu o que eu falei acho que ouvimos eu ouvi então tá bom eu acho que não tem então todo mundo ouviu bom pessoal eu acho que podemos Fábio tem alguma coisa para falar não Jorge acho que já podemos encerrar só queria fazer os devidos agradecimentos pode falar não pode falar bom vamos lá Fábio pessoal encerrando então eu queria agradecer muitíssimo aos nossos patrocinadores né a B2DC e a Munter os co-patrocinadores que a FN Engenharia e Serviços e a Somar e essa quantidade de associações que nos apoiaram divulgaram ajudaram a fazer esse esse workshop o mais legal possível no tempo curto que a gente resolveu e se dispôs a fazê-lo né espero que todos tenham gostado espero que todos tenham participado estamos aqui o contato nosso aí todos todos tem precisando de alguma coisa alguma observação alguma sugestão de melhoria nós estamos aqui à disposição todas essas palestras inclusive as de hoje todos esses áudios tudo isso foi gravado e está disponível no nosso site que é o bcxa.com.br já em minutos vai estar disponível para todo mundo quem quiser baixar lá fique à vontade eu queria Zanardo de última hora aqui temos uma pergunta do Misael Oliveira Alexandre podemos observar esse estudo de caso que o maior problema foi a falta de capacidade técnica na instalação você acha que esse comissionamento de instalação deveria já ser realizada após a instalação por uma empresa diferente com know-how para isso? Misael obrigado pela pergunta na verdade eu não foi isso não foi falta de capacidade de instalação tá o que aconteceu foi o seguinte essa instalação ela havia sido já comissionada tá no primeiro no primeiro momento lá atrás o que aconteceu foi falhas de manutenção tá na manutenção e na operação dela né isso veio e a instalação foi se degradando por isso então assim ela teve um comissionamento tá não fomos nós que havíamos feito uma outra empresa ela foi comissionada estava foi operando mas com o tempo né após nesses quatro anos ela se degradou né e por mais que o pessoal né o o cliente final ele ele cobrasse do pessoal de manutenção a empresa de manutenção não tinha como fazer não conseguia eles não não conseguiram colocar ela de novo na condição operacional né obviamente a instalação tem que ser comissionada antes e não durante a instalação e nem após a instalação na verdade o comissionamento ele tem que começar bem atrás lá no início no projeto né porque você começa olhando o projeto e já começa a detectar coisas que podem ser corrigidas antes da instalação se o a instalação o comissionamento é contratado após a instalação pronta perde-se muitas coisas em que a gente detecta e nós vamos falar agora o que precisa ser feito não dá pra fazer já foi feito já tá instalado você vai ter que derrubar e fazer de novo por exemplo chega chega nesse tipo né então é mais é mais importante que tem o comissionamento desde o projeto em que você verifica o projeto garanta que está atendendo aos seus requisitos né como vai ser e depois durante a instalação a verificação de que está tendo tudo está sendo executado conforme o projeto e após a conclusão do projeto todos os testes que garantam né conclusão da instalação fazer todos os testes que garantam a operação do sistema ok eu tenho aqui uma pergunta para o Yuri do Daniel Grip é Yuri que tipos de recursos são necessários por parte da construtora instaladora para que o comissionamento de fachada ocorra da melhor forma poderia dar exemplo de pontos principais que devem estar presentes nas premissas iniciais de projeto vamos lá na verdade não existe nada que seja necessário por parte da construtora né a não ser fornecimento de algum equipamento de elevação se for o caso depende muito da logística do local mas eu diria que os pontos principais como eu disse ali eu acho que é o planejamento tá e a gente planejar saber quantos ensaios vão fazer quando vão ser feitos avisar ao instalador que isso vai ser feito definir uma regra de como eu vou fazer depois que eu fizer o ensaio se ele não se ele for reprovado nesse ensaio como isso vai ser reparado qual o tempo que isso tem de reparo como vai ser refeito esse ensaio em cima do local que foi reprovado vamos dizer assim para que isso seja uma coisa bem acordada a gente tem tido muito problema com isso que não avisam ao serralheiro ao instalador da fachada isso quando dá um problema esse cara ele fala pô mas e aí eu testei aí o outro fala não mas tudo bem mas eu te mostrei que não tá passando e aí vamos ter que fazer um outro não tem que fazer faz em outro local mantém aquela amostra e faz mais uma entendeu então essa logística esse vamos dizer assim esse procedimento amostral que é uma coisa até muito definida em norma de amostragem de como é que é feito isso é uma coisa muito eu acho muito importante de ser planejado com antecedência para que isso não seja problemático lá na frente e como eu falei fazer isso o quanto antes né você deixar deixar isso para fazer muito tarde o seu custo de reparo o seu custo de dano a imagem pode ser muito grande bom pessoal mais alguma pergunta senão nós vamos já estamos passando aí do previsto alguma pergunta que a gente possa responder dole uma dole duas eu quero agradecer eu quero agradecer ao senhor John Rankle to thank you BCA and Intertech thank you very much for your support, for your lectures and I hope that next year in the first month of the next year the early month of the next year we can repeat this workshop Obrigado a todos pessoal, eu acho que estamos encerrando por aqui, Mr. Rankle thank you very much thank you Obrigado a todos pessoal todo esse conteúdo está disponível online todo esse disponível está disponível no site do BCA, bcxa.com.br qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição obrigado a todos então vamos encerrando por aqui Obrigado Jorge Obrigado a todos pessoal Thank you Mr. Rank Thank you for coming